Amados, amados, ouve o saúdo com a bendita paz do Senhor. Queridos, quantos estão aqui que querem, carecem, precisam ouvir a voz do Senhor? Amados, três grupos seguiam a Jesus, quantos grupos? Primeiro grupo que seguia a Jesus era o grupo dos espectadores, eles iam só para assistir, tinha compromisso com nada. Segundo grupo era o grupo que tinha um intento, tinha um objetivo, tinha um alvo, mas não era outro, senão buscar falhas, queriam vir, queriam perceber Jesus falhando. Terceiro e último grupo era o grupo dos necessitados, eles iam porque tinham necessidade, eles precisavam, careciam do milagre. Se só tiver aqui hoje duas pessoas que precisam, que carecem, sabe, tipo assim, Jesus chegando para alguém e dizendo, olha, amanhã eu falo contigo e a pessoa diz, não, não, tem que ser hoje, está entendendo? Se só tiver duas pessoas aqui hoje, que precisam, que carecem, que estão aqui por necessidade, precisa ouvir algo da parte do Senhor. Se só tiver aqui duas pessoas que precisam, que carecem de ouvir Jesus falar, uma sou eu, quem é a outra, levante a mão e glorifique a ela. Queridos, ainda de pé como estamos, os amados sabem perfeitamente que vir a um culto, a uma reunião e não ouvir a voz de Deus, é melhor ir pescar sem ter peixe no rio. Melhor ficar olhando para o céu sem estrela, ou um aquário sem peixe que não passa e um vazio d'água. Queridos, eu recebi uma palavra da parte do Senhor. Você quer ouvir Deus falar? Tu sabes que tudo que tem início também tem fim. Eu sei que aqui tem pessoas que estão passando prova, lutam e carecem de ouvir Deus falar, precisa, sabe? Não tem sempre assim o dia, o dia da benção, o dia do milagre, não tem? Diz para alguém que está do teu lado, é hoje. É hoje. Quantos querem ouvir Deus falar, digam amém. Olhe para alguém que está do seu lado, diga para ele mais ou menos assim, se você é pentecostal, me dê um sinal agora, vai. Amados, somos dali de Salvador, Bahia, somos da terra que Deus andou, lugar de mulher sério e homem trabalhador. Abramos as nossas Bíblias, por favor. Somente eu vou ficar em pé, ok? Então, meu assento, abramos as nossas Bíblias. Glória a Deus. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele assim, quando Deus falar com você, vê se você glorifica. Ato dos apóstolos, capítulo 16. Ato dos apóstolos, capítulo 16. Ato dos apóstolos, capítulo 16, queridos. Os que acharam, digam amém. Quem faz parte do grupo do Glória a Deus e Aleluia aqui. Atos 16, palavra do bom mestre, diz assim, a partir do versículo 19. E vendo os seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E nos expõe costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com vara. E, havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro, que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Diga cárcere interior. Cárcere interior. E lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, diga meia-noite. Meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto. Diga grande terremoto. Está fraco? Grande terremoto. Grande terremoto. Só as mulheres. Grande terremoto. Só os varões. Grande terremoto. Só as mulheres. Grande terremoto. Só os varões. Grande terremoto. Para tremer tudo. Varões e varoas. Grande terremoto. Ok. Que os alicéseres do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E você diz amém. Amém. Olhe para alguém e diga, se Deus falar com você, vê se você glorifica. Agora olhe para ele e para ela e diga, se você não gosta de Pentecoste. Você vai passar mal aqui hoje. Amém. Amém. Servos e servos e servas do Altíssimo. Esta poção bíblica que, ora, acabamos de ler é conhecida de todos nós outros. É sabido que isto aqui aconteceu quando o apóstolo São Paulo fazia a sua segunda viagem missionária. Segunda. A Bíblia diz que a primeira viagem de Paulo foi quando ele converteu-se e daí ele foi até a Arábia, revolucionou, voltou dando relatório. Três anos de missões e ele voltou dando relatório. E quando ele volta dando relatório, levam ele até a Igreja Mãe, Jerusalém. E lá em Jerusalém havia um cidadão cujo nome era Silas ele já com raízes conceituado pela Igreja os apóstolos incumbiram que Silas viajasse com Paulo para testificar que de fato ele tinha convertido-se ao bom mestre e testificando as igrejas. Ou seja, assim Paulo e Silas fizeram. Os dois eram da mesma tribo, tribo de Benjamim. De natureza, queridos, que Paulo agora intenta fazer a sua segunda viagem missionária partindo de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele e Silas vão até a região da Capadócia e chegando na Capadócia ele encontra na cidade cujo nome era Listra uma mulher cujo nome era Eunice judia mulher de um grego cujo filho deste casal chamava-se Timóteo Paulo corta o prepúcio de Timóteo e convida Timóteo para compor a caravana e lá vai Paulo senhores, sabe que Paulo ele tinha um chamado diário tudo que ele fazia ele anotava e pegamos o navio no cais tal e no tal tal e chegamos na cidade tal e encontramos alguém cujo nome era tal Paulo ele tinha um tal diário ele contava tudinho e a Bíblia revela-nos que Paulo vai com a caravana de mais duas pessoas ou seja, Silas e Timóteo e vai para a região de Bitínia chegando na Bitínia ele tenta apregoar e a Bíblia diz que o Espírito de Jesus não permitiu que ele apregoasse ele diz mas para onde tu queres que eu vá? a Bíblia diz que em oração ele viu na madrugada um elemento com as vestes tradicional de sua nação e acenava com o seu manto dizendo passa a Macedônia e ajuda-nos logo ele entendeu que o senhor enviava a Macedônia e os senhores sabem perfeitamente que a Macedônia principalmente nessa época era era uma terra ciceroneada por muitos e muitos mas muitíssimos turistas porque a Macedônia era o berço natal de Alexandre o grande o filho do grande rei Filipe a Macedônia para quem não sabe os senhores devem ter vastíssimo conhecimento que a Macedônia era nada mais nada menos que a terra mãe do grande Alexandre de natureza que todos queriam ir a Macedônia todos queriam conhecer o berço natal do menino que com apenas 22 anos de idade saiu das suas terras pongado num cavalo mas cerca de nada mais nada menos 500 a 16 homens chega lá no Egito mata o rei do Egito é aclamado faraó do Egito dali ele vai ganhando terrenos e mais terrenos e com 25 anos de idade ele chega até a capital mundial a chamada capital do império Babilônia e ele mata o grande rei Dario aquele que tirou Daniel da cova dos leões com mero 40 mil soldados ele vence o exército de Babilônia com cerca de 250 mil soldados ou seja os 40 mil soldados de Alexandre valia muito mais que os 250 mil soldados do grande rei Dario e ele lá é aclamado o grande imperador Alexandre o grande o fundador do helenismo com apenas 25 anos de idade então todos queriam conhecer a Macedônia e Paulo não entendeu porque Deus envia ele até a Macedônia passa o primeiro dia não evangeliza ninguém passa o segundo e fala mas ninguém se converte passa o terceiro e ninguém se converte no sétimo dia Paulo encontra na beira do rio uma senhora que era da região de Tiatira mas estava morando na segunda maior cidade da Macedônia que era a cidade de Filipos porque a capital era Tessalônica de natureza senhores que ele encontra esta senhora cujo nome era Lídia e Lídia de Tiatira diz se tu sabes que de fato me converti vem para minha casa e Paulo fica na casa dela um belo dia Paulo diz irmã Lídia eu não sei porque Deus me enviou a Macedônia não sei Timóteo fica aqui Silas vamos ali procurar um lugar para a gente orar e quando eles vão saindo do Portões diz a Bíblia que ele encontra uma escrava duas vezes ela era escrava duas vezes primeiro porque ela tinha vários senhores segunda história ela tinha treze senhores treze treze esta escrava senhoras e senhores ela dava muito lucro para os seus senhores mas porque ela tinha treze senhores porque ela era muito bonita ela era ela rotava ouro o que que é? não ela tinha o espírito de adivinhação e os seus senhores trazia um vasto lucro para a própria cidade de Filipe eles pagavam tributo pagavam impostos ela era tão cara que ninguém tinha como arrematar sozinho ela era uma escrava caríssima era mais ou menos assim na escala hoje quem está é o sócio da empresa cujo nome é satanás fulano de tal então todo o dinheiro que entrar hoje é para você e ela era raquítica anêmica pálida porque do espírito de adivinhação que estava nela ela perdia o controle e aquela quilométrica fila de turistas querendo querendo que a escrava adivinhasse ela era escrava duas vezes primeiro porque tinha senhores segundo porque ela era oprimida por demônio espírito de adivinhação escuta isso por favor espírito de adivinhação estava nela era mais ou menos assim aquela quilométrica fila ela com a venda nos olhos com licença tudo bem tudo bem ela tem como adivinhar alguma coisa sim ela adivinha adivinha tudo 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 e eu pago alguma coisa lógico de graça aqui nada quanto é é x mas é muito caro então sai da fila o próximo não quero então paga mas ela diz tudo vou dar só uma amostra grátis quer ver escrava venda nos olhos sim meu senhor como é o nome desse rapaz esse aí o nome dele é fulano de tal 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 a mãe ia colocar o nome tal mas deu uma confusão com o pai a mãe botou fulano de tal 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 é verdade como é que ela sabe estou falando rapaz estou falando isso é amostra grátis quer saber coisa bota dinheiro aqui é x é muito caro sai da fila você quer para quem pode sai 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 pagava escrava esse homem quer saber como é o nome da mulher dele qual delas você está entendendo então eles ganhavam muito dinheiro era batata amanhã quem está na escala para ganhar dinheiro é o sócio fulano de tal então tinha deles que dizia deixa eu entrar na sociedade tem que pagar tanto x entrava na sociedade treze senhores então eles não davam tempo dela nem fazer lanche e os senhores sabem perfeitamente que quando o espírito oprime quando a pessoa é possessa ela não sabe de nada tem muita gente na cadeia inocente muita diabo tomou posse fez matar depois o diabo saiu largou o corpo do otário lá eu não fiz nada não fez mesmo não ele não viu nada tem hora que você está discutindo com o diabo e pensa que está discutindo com o teu marido tem hora que você está discutindo com o satanás e pensa que está discutindo com a tua esposa tem hora que você está discutindo com demônios perigosíssimos e pensa que está discutindo com teu irmão tem hora que você está discutindo com capetas perigosíssimo e pensa que você está discutindo com teu patrão com a tua patroa que o Deus de Abraão abra os nossos olhos para termos visões espirituais e lá vai Paulo e lá vai Silas passando pela praça aí a endemoniária ei aquele homem lá ó é daqui não isso é judeu um chama-se Paulo que quer dizer pequeno e o outro chama-se Silas que quer dizer escolhido eles estão apregoando aí um negócio diferente mas acreditem aí Paulo olhou assim Silas era mais ameno tá entendendo Paulo pra quem não sabe ele era sanguíneo ao extremo não Paulo ele era sanguíneo Pedro era sanguíneo era agora mais sanguíneo era Paulo que fez Pedro cala a boca não vem discutir comigo cala só a boca aí Paulo ia assim aí Silas disse deixa quieto vamos embora vamos embora vamos embora deixa lá deixa lá todo dia ela dizia já vai né Paulo mas Silas e Paulo ainda não sabia porque Deus manda ele ir a Macedônia até agora só Lídia se converte aí de repente Paulo disse Silas já sei porque Deus nos mandou a Macedônia pra que pra saber a história de Alexandre que morreu há cerca de 400 anos antes do nosso Cristo não já sei Paulo encosta assim diz como é meu nome praga Paulo como é que tu sabe não sei só sei que sei ele diz em nome de Jesus escuta isso em nome de Jesus Cristo pensas tu pensas tu que não estou te vendo chegou a hora de ó agora agora eu sei porque eu vim a Macedônia eu vim pra te mandar embora saia desta vida agora em nome de Jesus Cristo escuta aí aí a moça Paulo 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 e Silas Paulo e Silas Paulo rapaz tu viu mesmo vi Silas vi rapaz tu tem rapaz rapaz adivinha agora que eu quero ver infeliz pronto aí os senhores os senhores os senhores o que foi cair foi o grito que ele deu vai próximo venda nos olhos quer o que meu amigo quer adivinhar meu nome adivinha oxe é já escrava sim meu senhor venda nos olhos como é o nome desse homem esse é senhor sem não escrava sem não ou escrava como é o nome desse homem escrava escrava o nome do homem ou meu senhor eu vou posso ser sincero nem o seu que é meu senhor eu não sei o senhor quer saber o nome dele quero pergunta ele é aí que entra a leitura que foi feita vendo pois os seus senhores que a esperança do seu lucro verso 19 estava perdida que até aí Paulo e Silas está numa boa está indo embora vendo pois seus senhores que não tinha mais como ganhar dinheiro acabou a mamada a empresa luciférica foi fechada correram atrás de Paulo e Silas diz a bíblia prenderam Paulo e Silas e levaram até a praça chegando na praça chamaram os magistrados da cidade de Filipos e que acusação seria estes homens expulsaram os demônios por isso não isso é acusação dá um título de cidadania para o cabra aí inventaram a mentira estes homens sendo judeus está querendo arrancar os nossos costumes e joga fora está pregoando aí os costumes que não tem nada a ver conosco a nossa tradição a nossa tradição não eles querem banir demolir excluir toda a cidade alvoraçada contra Paulo e Silas toda toda eu acredito eu acredito assim quer ver ó eu acredito o cão o chefe lá embaixo capeta fulano você vai pra aldeia tal e chega lá já sabe né nós não conhecemos a palavra misericórdia bate pra ver a queda capeta abertano você também vai pra tal lugar quando ele olha assim tu não é o cão que eu mandei ficar lá em Tiatira é assim senhor na região ali de Tiatira pra pra toda Macedônia é assim senhor tu não é aquele que ficou oprimindo ali aquela jogue lá foi assim senhor e o que é que tu tá fazendo aqui não é eu vim porque Paulo e Silas mandou e quem é teu patrão é o cão aqui ou é Paulo e Silas seu miserável é o meu patrão senhor e por que você não me obedeceu ah patrão ele mandou eu vim e você veio quem é que lhe ordena é o senhor e por que o capetinho olha assim é que o senhor não sabe em que nome foi que ele mandou eu vim olha pra alguém que tá do teu lado e diz vai dar glória ou vai ficar com essa cara de desviado hello escuta aí o cão diz e que nome foi satanazinho patrão é o nome que o senhor disse que não quer nem que a gente sonhe em falar que mas se o senhor insistiu eu digo o nome do filho é não fale não não fale não fale não não aí é aí que entra a minha imaginação em consonância com as passagens bíblicas porque toda cidade toda 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 cidade de filipos toda toda do maior ao menor segundo historiador sete mil e quinhentos habitantes tinha cidade de filipos nessa época e toda cidade contra paulicinas os senhores que conhecem de angelologia sabe perfeitamente que anjo não é onipresente o cão que perturba lá na baía para perturbar aqui em minas gerais ele tem que viajar é rápido é menos de sete mil e quinhentos segundo mas que tem que viajar tem infeliz então o cão não pode ficar ali ao mesmo tempo não senhor demônio não não senhor pode ficar mudando de casa em casa assim de vida agora que pode estar aqui ao mesmo tempo lá não senhor o único que pode estar aqui e acolá e acolá é o pai o filho e o espírito santo então toda a cidade persuadida toda a cidade teleguiada fica subentendido que satanás envia sete mil e quinhentos demônios para perturbar cada vida para colocar contra Paulo e Silas o diabo deve ter dito assim ah é? quer dizer que ele começou a mexer comigo né? quer dizer que ele começou agora a expulsar demônios começou agora ah é? é né? tá certo é? então sete mil e quinhentos demônios perigosos agora em direção a macedônia especialmente a cidade de Filipos vamos lá vamos acabar com esse tal de Paulo e Silas parece que vejo o senhor já vai olhando aquela nuvem negra de demônios saindo do inferno aí já vai gritar é? é? Miguel sete mil e quinhentos anjos chamar a banda arriba vá satanás satanás quando vir satanás quando percebe sete mil e quinhentos capetinha diante de sete mil e quinhentos anjos aí o cão indóida diz aí não Jeová aí é covardia ah é? então eu mesmo luz fé vou contra Paulo e Silas ah é? eu mesmo chefe vou contra Paulo e Silas Jeová se levanta e diz ah é? então se prepara pra me encarar se prepara pra me encarar vai dar glória ou vai ficar com sacado de desviado diga pra alguém que está do seu lado é hoje parece que vejo olha aí sete mil e quinhentos demônios aí prepara a arma bem armada entendeu? observe bem gente o relatório de Paulo era só bênção passei passei pela capa dócea e cortei o prepúcio de Timóteo e passei por não sei por onde só bênção nada de maldição nada de cão nada de cor aí 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 o cão prepara e diz é? está muito triunfante sua viagem botar uma desgraça uma catástrofe uma derrota aí no meio tem que escrever acabou sua viagem triunfante acabou 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 foi Paulo expulsar escuta bem gente foi Paulo dizer demônio sarta fora pronto foi Paulo mexer no ninho de satã está entendendo? porque Paulo podia muito bem chegar e dizer sabe de uma não vi não sei não é minha parente eu não estou nem aí está oprimindo estou nem aí fica oprimida meio pelo cão é Paulo obrigado meu nome é Paulo mas ele disse não essa pobre alma está oprimida satanás está oprimindo essa mulher quer liberdade eu vou lá eu vou libertar sei que o diabo virá contra mim mas eu vou desatar o nó que o diabo deu eu vou vou desatar vou quebrar a arapuca do diabo o diabo se meteu nos planos ou seja Paulo se meteu nos planos de satã aí o diabo começou a levantar se encontra Paulo a história da cadeia de filipos poderia não ser escrita se Paulo não expulsasse aquele demônio ele não iria sofrer o vitupério tudo isso sobreveio depois que ele expulsou o demônio vou dar um exemplo muito claro aqui como é teu nome querido Andréia 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 é que eu não sei falar sou da roça então Andréia vou dar um exemplo aqui irmão Andréia se quiseres viver uma vida assim fanfando fogada tem que falar e interpretar porque é a linguagem da Bahia que é eu só entendo de uai não fale o reto não que eu não sei o que é fanfando regaladamente fogado tipo assim aquele crente tudo vai bem tá entendendo tipo aquela irmã que chegou pra mim uma vez lá na Bahia pastor Abinho digo oi o senhor fica falando que crente passa luta eu nunca passei luta eu digo tu também nunca foi crente direito você quer ver satanás ficar doido quer ver o diabo se levantar mexe com ele expulsa demônio sai por aí pregando sai por aí orando pelos enfermos sai por aí aconselhando vidas coloca a tua vida no altar pra tu ver se o diabo não endóida é mexer com o diabo o diabo começar a se levantar eu nunca vi reverendo reverendo pastor 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 Nelson Rocha é que é tantos amigos que acaba mas meu amigo partiu lá pastor Nelson Rocha escute isso querido reverendo pastor Nelson Rocha eu nunca vi nunca reverendo pastor Jerônimo eu nunca vi pastor Amélia eu nunca vi nem ouvi o diabo se levantar contra alguém que não mexe com ele nunca com o diabo é assim não mexa comigo que eu também não mexo com tu quando você vê esses crentes chulé na sério quando você vê esses crentes te apruma infeliz agora quando você vê esses crentes que dizem dos demônios tiram dos capetas e colocam nele tiram lá das trevas e colocam nele pode escrever ele deve ser ou ela deve ser alguém que catuca o jararacuzu com o maracurta no mínimo no mínimo e eu quero que Satanás escute essa pode bater a minha cara de preocupado bate cabeça rachada sou igual pandeiro eu apanho mas faço festa e crente que catuca o inferno é igual omelete sabe omelete ovo batido se não tem aquele treino lá batedeira vai na base do garfo tu quer ver um ovinho um ovo dá pra dez quer ver pau nele manhã ei manhã que é menino chegou mais um vai apanhar uma praga quanto mais apanha mais ele cresce assim é crente que passa a prova quanto mais apanha mais ele cresce grita aí pra satanás ouvir eu sou omelete aí o diabo disse pois não já sei o que eu vou fazer já sei o que eu vou fazer pegou paulo e silas escuta essa ó rasga as vestes hello rasga as vestes em praça em praça pública obrigado querido rasga as vestes em praça pública paulo e silas fica despido agora o que escuta isso leva pra o tronco 49 menos 1 a chibatada na ponta das varas lascas de ossos e lascas de chumbos na ponta das varas lascas de ossos e lascas de chumbo escute só que tá ligado escute isso segundo historiador nada mais nada menos que 432 cortes no corpo de paulo e 501 no corpo de silas lascas de ossos e de chumbo imaginem anêmico pálido isto aconteceu na hora crepuscular fica subentendido 5 e meia 6 horas da tarde por ótico humano já tá bom manda o homem embora só porque expulsou demônio só porque mexeu com o cão as vestes rasgadas isto fala-nos de tentar rasgar nossas vestes nos despir rasgada em cima abaixo você não fez mas dizem fez você não deve mas arranjam um meio de que você deve e arranjam um meio que você não ter nem álibi deixa quem quiser rasgar as tuas vestes deixa quem quiser destruir a tua moral e o teu moral tem problema não fica em paz num finalzinho tudo dá certo se ainda não deu certo porque o final também ainda não chegou pronto verte rasgadas e cortes no corpo tá bom tá não chegou a ordem mandando ao carcereiro que eu guardasse com segurança tirou daquela cadeiazinha e colocou lá dentro no cárcere interior pra quem não sabe 12 portas pra dentro 12 12 portas pra dentro não vos esqueçais que isso aí já é de noite lá no meio lá no meio 12 portas e a estrutura pra quem não sabe segundo o historiador quatro homens podia dar as mãos assim ó quatro e podia andar em cima das paredes se quisesse ó a estrutura quatro imagina a largura disso como como fugir dali parece que vejo satanás lá embaixo comigo é assim mexeu comigo pois agora aí corpo todo lacerado vestes rasgada tá preso numa cadeia de segurança máxima acabou já era ó longe do teu solo pátrio longe dos teus acabou acabou a tua história tava triunfante demais pois é assim que o diabo faz tá tudo indo bem tudo indo de vento em pôr e a gente te pergunta como é que tá varoa irmão tá tão abençoado que nem remando tomás até o vento tá soprando meu barco irmão eu tô tão abençoado que não posso mais nem cuspir em qualquer lugar até a saliva tá abençoada tô abençoado até o tutano meu irmão lá em casa tá tão abençoado que só falta o geló ficar doce aí o cão diz ah é peraí o diabo vem pá ponto final e tudo começa a dar errado tava tudo indo bem o diabo vem tá monto a fortaleza que por ótico humano não tem como sair dali é ponto final já era acabou o diabo vem taca num ponto final que não tem mais tamanho só que o diabo se esqueceu que de grafia já vai entende o diabo se esqueceu que de gramática já vai entende entende muito aí Deus olha o ponto final que por ótico humano já era acabou porque ponto final acabou a história aí Deus vem assim e diz ponto final né sabe vou colocar uma vírgula aqui embaixo desse ponto final não estudou não entendeu olhe pra alguém olhe pra alguém que está do seu lado e diga tem vírgula na tua história hoje olhe pra ele olhe pra ela e diga a sua história não vai terminar assim irmãos no telão a sua história não vai terminar era assim e parece que vejo o diabo lá embaixo lá embaixo satã lá embaixo lá embaixo o que é isso aí é candomblé bate o atabaque o pirimbau o que é isso culto e ação e desgraça por que satanás paulo e silas bora bate aí catiboseiro pau pau no pandeiro aí rapaz pau na tabaca e pau na gogô não moro quer isso patrão é culto e ação e desgraça rapaz assim fez o diabo mandou uma luta uma prova tão grande tantos demônios contra ti que já tem até esquenta couro lá embaixo achando que você não vai sair dessa pois escuta o que o diabo vai escutar satanás escuta essa suspende a festa porque tem vitória de crente na terra dos viventes aleluia quando o diabo achava que já era quando o diabo achava que já era escuta isso quando o diabo achava que já era escuta essa quando o satan achava que acabou a história de paulo como ele acha que acabou a minha e a tua história está entendendo montou uma fortaleza que por ático humano acabou doze portas pra dentro como sair dali não se esqueça que ele está longe do seu solo pátrio está na macedônia meia noite paulo e silas fechar os olhos fechar os olhos e deixar aberto dava no mesmo tudo breu escuro ou tu pensa que tinha lá olha um aladinhozinho assim fifó como a gente diz na Bahia um candeeiro como você diz aqui um candeeiro ou um fifózinho pro senhor tá bom quer uma luzinha assim meia meia londrina quer nada breu escuro fechar os olhos e deixar aberto tava no mesmo aí paulo chega e canta silas faz a segunda voz foi aí que surgiu o dueto e aí paulo canta e todo mundo que tá na prova não venha me dizer que não é não porque é todo mundo que tá na prova ninguém canta hino de diante do trono ninguém ninguém canta hino de chile cavalhais de jota neto de 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 ninguém todo mundo vira compositor já viu na prova a gente inventa hino uma vez na prova todo mundo inventa hino na prova todo mundo inventa hino e se ele quiser contar ele conta uma história de um carro que a gente empurrou lá em salvador nós dois empurrando o carro coisa linda se o jornal vem a dar se vai dar um dinheiro doido dois pregadores empurrando o carro em salvador escuta isso toda a textura agora é pouca nessa hora paulo e silas começam eu não sei quem hino foi lógico que não sei mas eu sei que eles cantaram quem sabe eles cantaram se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar ei silas o que tu acha silas disse piorar a mão da terra o que tu acha paulo ele disse o que eu acho Deus dos céus levanta e responde e aí ele disse e aí vai dar tudo certo e aí ele canta ele cantava como você canta agora vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação vai dar tudo certo teclado cadê tu vai dar tudo certo vai dar tudo certo vai dar tudo certo vai dar tudo certo se a gente a nossa fé em ação vai dar tudo certo quando a festa acaba é que tu chega olha pra alguém que está do seu lado e diga pra ele se prepare pra sair dessa meia noite paulo e silas meia noite paulo e silas reverendo pastor gerônimo pastor flamarion meia noite paulo e silas começa a cantar e orar e a bíblia diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto isto aconteceu meia noite sabe por que? que satanás tem mania de dizer que meia noite é a hora dele o diabo disse que meia noite é a hora dele o diabo nem relógio tem como é aquela praga até meia noite como diz o bom baiano aonde? escute meia noite meia noite meia noite é a hora peculiar de Deus senhores meia noite é a hora que mais o senhor gosta de obrar é a hora que mais ele gosta de operar ele opera meio dia opera uma hora da tarde ele opera ele opera quatorze horas opera mas as grandes operações de Deus sempre foi a meia noite quer ver? vamos começar por aqui a meia noite Gideão venceu os Midianitas a meia noite Sansão arrancou os portões da cidade de Gaza a meia noite o anjo do senhor feriu 185 mil assírios aleluia gostou? quer mais? lá vai a meia noite diz a bíblia sagrada diz a carta magna diz a bíblia que o anjo do senhor feriu os primogênitos no Egito no outro dia meia noite Israel saiu do Egito Pedro foi solto da cadeia a meia noite Paulo pregava na vigília e Êutico caiu da janela a meia noite e pra finalizar a conversa a meia noite em ponto nasceu aquele que haveria de esmagar a cabeça de sábio meia noite lá vem um tremendo terremoto pastor Marcos Feliciano lá vem um tremendo terremoto escutai-me por favor filhos de Jerusalém terremoto a festa lá embaixo foi suspensa o cão deve ter olhado assim vem tremeu tudo porque o diabo fica o diabo é pensa num bicho pobre não pensa num bicho mais lascado que papel na mão do menino um dia eu tava numa prova tremendo o nome no Serasa o SPC me convidando eu digo eu não gosto as lojinhas no vermelho numa prova tremendo o telefone nunca tocou tanto o gerente gostava de mim demais ligava todo dia eu digo eu não posso lhe atender satanás botou na minha cabeça e aí famoso e aí prega bênção por aí agora olha como é que tu tá com o nome sujo eu digo eu ainda tenho nome e tu que nem nome tem miserável tá sujo mas é nome pronto aí ele botou tanta vai ter que vender a casa não sei o que vai ter que vender a casa vai ter que vender os carros não vai andar mais de BMW o diabo botou na minha cabeça eu digo daqui é você você tá me ouvindo eu ainda tô assim mas tô melhor que tu que mora no primeiro andar e tu que mora no subsolo desgraçado ainda mora no primeiro andar e ele que mora no subsolo agora chique é a minha morada lá no condomínio lá em cima lá em cima condomínio fechado na cobertura aí suspendeu tô finalizando agora suspendeu a festa tremeu tudo terremoto só no cântico e louvor de Paulo e Silas todos nós sabemos é sabido de nós outros que terremoto é nada mais nada menos que choque das placas tectônicas todo mundo sabe disso né chegue das placas dois lugares que não pode haver terremoto Brasil estamos livres Brasil não tem placas tectônicas o Brasil está sobre uma única placa também se descer misericórdia desce de vez tá livre segundo segundo Macedônia a Macedônia está sobre uma única placa tectônica o diabo o diabo tentou colocar na cabeça de muita gente que esse terremoto foi um terremoto natural choque de placas tectônicas o diabo vai enganar macumbeiro que é otário o diabo vai enganar catimbozeiro que é tudo faria no mesmo saco engane os bruxos engane os primos lá da outra tribo mas não vem enganar a gente não satanás isso aqui não é terremoto natural coisa nenhuma porque quando Jesus Cristo veio a Bíblia diz que houve revolução na terra quando o Espírito Santo veio houve movimento mas as vezes que Jeová desce tem terremoto tem terremoto escute escute isto foi nada mais nada menos que o Senhor Jeová que resolveu descer para livrar Paulo e Silas e as vezes que ele veio a terra sempre houve terremoto Moisés começa a dizer Senhor mostra-me a tua glória e para o Senhor Jeová mostrar a sua glória ele teria que vir pessoalmente antes Moisés olha lá esse pedido Senhor eu quero eu quero eu quero eu quero para de orar que eu estou descendo Moisés e a Bíblia diz que quando ele veio o monte emergido batia no monte Sinai o monte Sinai batia no monte emergido o monte emergido batia no monte Sinai a Bíblia a Bíblia diz a Bíblia diz que o Senhor Jeová também desceu para assistir a morte do seu filho e a Bíblia diz que quando ele chegou a terra não suportou e abalou com aquele terremoto três dias depois ele voltou para ressuscitar Jesus e quando ele volta lá vem o terremoto avisando que ele está chegando eu não entendi pastor vai entender agora queira satanás ou não queira os capetas do inferno ou não tem terremoto no minacento aqui hoje em nome de Jesus a Bíblia diz Banda faz as tuas mãos louvarem ao Senhor faz aleluia aleluia irmãos do telão louvai ao Senhor com as vossas mãos tem terremoto aqui hoje aleluia a gente é remoto a Bíblia diz eu quero tomar o assento para não ser enfadone a Bíblia diz queridos que com aquele terremoto Deus resolveu o problema de Paulo e Silas você está me ouvindo? está me ouvindo? com aquele terremoto Deus resolveu o problema deixa eu botar uma pozinha aqui vai com aquele terremoto Deus resolveu o problema de Paulo e Silas escuta isso por ótico humano acabou era ponto final ele não tinha como sair dali posso te contar um segredo? tu sabes que por ótico humano tu não tem não tem como sair dessa o diabo armou e armou bem armado está entendendo? sabe aquela estrutura o diabo diz sai daí que eu quero ver sai sai que eu quero ver sai dessa sai dessa aí que eu quero ver ah é? você olha para um lado e para outro e vê que não tem não tem como os recursos humanos ó findaram ainda que o Abílio aqui queira te ajudar não tem como ainda que o pastor o Abílio Santana queira te ajudar não tem como tu sabes homem nenhum pode te ajudar homem nenhum pode te tirar dessa satanás está até lá embaixo por ótico humano acabou por ótico humano acabou a sua história acabou o seu triunfo vamos mandar um recadinho para a estrutura do diabo vamos embora vamos mandar um recadinho para a estrutura de satã vamos embora vamos mandar um recado mas eu quero mandar um recado aqui eu quero mandar um recado para a estrutura vai ser ouvido nitidamente lá na Pensilvânia muito especialmente em Filadélfia eu vou mandar um recado aqui a estrutura que o diabo levantou está entendendo? lá na outra América eu vou mandar eu quero ver aquela estrutura ruim hoje em nome de Jesus você vai mandar um recado aqui e a estrutura que o diabo levantou seja lá onde for ela vai tombar hoje brada em alto e bom som mas em alto e bom som com raiva com raiva quando você olha para um inimigo você olha para o inimigo com raiva então esta estrutura o diabo edificou contra você manda com raiva para Satanás ouvir grita comigo estrutura de Satã o terremoto de Deus vem aí escute-me por favor servos e servas do Altíssimo escutai-me por favor a Bíblia diz que o terremoto que Deus mandou abalou e buscando na história arqueológica a última vez que aquela cadeia prendeu alguém nunca mais a construção foi condenada as paredes racharam o diabo vai se arrepender em ter se levantado contra você nunca mais aquela cadeia prendeu ninguém Deus destruiu segundo segundo o terremoto de Deus escuta bem primeiro abalou arraxou destruiu o Alicéssere segundo abriu-se todas as portas está tudo fechado não é Vaso está tudo fechado não é querida está tudo fechado vai aqui fechado vai daqui fechado vai ali fechado é um tal de já fez até calo infelizmente ninguém responde eu queria até te ajudar mas eu perdi a chave está fechado abre aí tudo fechado porta da finança fechada tudo fechado portas fechadas ramo manda um recadinho para as portas fechadas também em alto e bom som grita portas fechadas o terremoto de Deus vem aí aleluia 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 antes que eu lhe diga isso que eu vou lhe falar é muito sério depois que você falar segura não estoura não eu sei que vai dar vontade de estourar mas segura fala para alguém que está do teu lado mas fale mesmo é muito sério diga para ele não não é muito sério é o que eu estou te dizendo olha para alguém que está do seu lado diga para ele diga para ela assim você está a dois minutos do milagre de Deus olhe para ele olhe para ela você está a dois minutos do terremoto de Deus terceiro terceiro hello terceiro os pés de Paulo e Silas os pés de Paulo e de Silas estava preso em cadeia e também no tronco quando o terremoto veio a cadeia disse dá licença que eu tenho que soltar este homem ele foi feito foi feito para correr foi feito para andar reverendo pastor Marcos ninguém vai segurar o teu calcanhar pastor Flamario ninguém vai segurar o teu calcanhar pastor Jerônimo ninguém vai segurar o teu calcanhar pastor Nelson Rocha ninguém vai segurar o teu calcanhar ninguém vai te segurar ninguém vai te segurar Você nasceu para correr Você nasceu para correr Você já nasceu campeão Quando Dona Dalva, minha mãe Disse Abílio, que é o nome do meu pai também Estou enjoada Ele disse, não, você quer dizer, estou grávida Sabe o que ela estava dizendo? Eu concebi E depois estudando um pouco A ciência disse que eu ganhei uma corrida Aliás, não, a natação Duzentos milhões De duzentos a quatrocentos milhões de espermatozoide E somente um passa E quando é gêmeos Só passa um Lá dentro se divide Somente um E eu não dividi com ninguém Eu nasci para a bênção minha Saio Nada Eu já nasci Vencedor Está entendendo? Você já nasceu Campeão Campeão Agora vem Satanás Depois de você Você é adulto Já tendo Cefálica massa Poder de decisão Agora vem o diabo e diz Chega, não vai andar Mas eu nasci para voar Correr Não Prenda os teus pés Já fostes longe demais Já galgastes Terrenos absurdos Só fostes até aqui Daqui para frente Nenhum passo mais Aí Deus diz Como é que é o negócio aí? Eu prendi Está prendido E acabou Ah é? Então eu vou mandar um terremoto Para tremer tudo Aí vai soltar meu servo agora Vai soltar minha servo agora Ela é campeã Ele é campeão Ela é vencedora Ele é vencedor O que eu vou fazer aqui agora É coisa de louco Só os que querem um terremoto Uma revolução de Deus Na sua vida Deixa a Bíblia Deixa tudo em cima dos bancos Tudo 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 Empresta a sua mão Irmão que está do seu lado Agora Telão faz isso Telão Amados do telão Façam isso Empresta a sua mão querida Empresta a sua mão querido Um ao outro aí fora Nos oito telões Segura firme Segura firme Quem está me ouvindo Diga amém Amém Todo silêncio agora é pouco Todo silêncio agora é pouco Nós agora vamos olhar para o céu Para o céu Para o céu se olha Com os olhos fechados Pecador com os olhos abertos Vê o céu por fora Crente com os olhos fechados Vê o céu por dentro Olhando para o céu Diga o que eu vou dizer Fique tranquilo Eu estou na Estou na direção de Deus Em alto e bom som Brade comigo Antes porém Levante a mão do seu irmão Por favor Segure firme Agora brade comigo Dizendo Senhor Jesus Senhor Jesus Está fraco Senhor Jesus Senhor Jesus Tu és a razão Tu és a razão Do meu viver Do meu viver Meu pai Meu pai Meu pai Tu sabes Melhor que ninguém Como está A minha vida Senhor Eu estou aqui Buscando Uma revolução Para a minha vida Senhor Estás me ouvindo Senhor Estás me ouvindo Se estás me ouvindo Permita-me 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 Uma pergunta Senhor Senhor Meu Senhor Permita-me Permita-me Uma pergunta Senhor Senhor Tu me amas Senhor Tu me amas Se tu me amas Eu quero Uma prova Deste amor Se tu me amas Então Manda Ao meu favor Manda Um terremoto Agora Agora Se tu me amas Amém. Pegou fogo, pegou fogo, pegou fogo, incendiou, 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 incendiou. Metralha, metralha ao inferno! Com línguas estranhas, a glória! Queima, 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 queima! Fala em línguas estranhas! Agora! Fala em línguas estranhas! 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 O que é isso? Para tremer o inferno Para tremer o inferno Para tremer o inferno Aplauda ao rei dos reis E senhor dos senhores Aplauda ao rei dos reis O que é isso? Aplauda ao rei dos reis Aleluia! 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 Aplauda ao rei dos reis 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 Aplauda ao rei dos reis